A mão direita me rola, nesse viável, nesse escuro Céu cinzenta, nesse ano inverno, o tempo vazio de tudo A barra cheia de amor na terra, eu quero ouvir Eu sou de casa e na vida cai, mas tá acertada nesses anos todos E tem mais velho que meu pai, eu quero ouvir Eu sou de casa e na vida cai, mas tá acertada nesses anos todos E tem mais velho que meu pai, eu quero ouvir Eu sou de casa e na vida cai, mas tá acertada nesses anos todos E tem mais velho que meu pai, eu quero ouvir Eu sou de casa e na vida cai, mas tá acertada nesses anos todos E tem mais velho que meu pai, eu quero ouvir